Esse ano teremos eleições gerais, que é quando a população elege presidente, governador, senador e deputados, estadual e federal. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o doutor Carlos Douglas, que ele é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Bom dia. Bom dia, Rayana, tudo bem? Tudo. Bom dia, seu espectador do Portal A10 e da TV Antena 10. Isso. Em termos gerais, o que mudou para essa eleição 2022? Veja bem, a cada dois anos o Tribunal Superior Eleitoral, ele regulamenta através das resoluções as normas que vão reger uma determinada eleição. Então, assim, nós temos para a eleição em 2022 algumas mudanças que se fazem, ou que se fizeram necessárias a uns anseios da população. A exemplo, a possibilidade de que você possa doar um candidato através do PIX, que não era permitido. A realização de showmícios, não enquanto propaganda eleitoral, mas enquanto metodologia e sistema de arrecadação de valores. A questão da mudança da cota do fundo partidário, do fundo eleitoral, também para pessoas, para candidaturas de gênero e pessoas negras. A respeito das redes sociais, a eleição passada a gente teve uma presença muito grande e esse ano promete ser muito maior. O TSE regulamentou as redes sociais, o uso das redes sociais na campanha política? Sim, não é de agora que o Tribunal Superior Eleitoral, através também das resoluções, regulamenta a utilização da propaganda eleitoral, inclusive não só da propaganda da campanha eleitoral, mas da pré-campanha eleitoral, através das redes sociais. Nós temos uma resolução específica que regulamenta a matéria, determinando o que pode e o que não pode ser falado em redes sociais, enquanto candidato e enquanto pré-candidato. O showmício continua proibido, mas agora os políticos podem contratar artistas para fazer shows? O que ocorre? O showmício foi vedado enquanto propaganda eleitoral, não é de hoje, já de algum tempo atrás. Entretanto, o que se possibilitou hoje é que alguns candidatos possam realizar, possam fazer showmício como forma de arrecadação de valores para custear suas campanhas. Mas é bom se dizer que o showmício continua proibido enquanto propaganda eleitoral. Com relação a mídias, quem trabalha com mídias digitais ou com mídias jornalistas, cantores, apresentadores, eles precisam se descompatibilizar? Na verdade, a desincompatibilização ocorre para aqueles que exercem uma determinada função pública ou que, de alguma forma, eles têm um aparato, um apoio, vamos dizer assim, de uma televisão, de uma mistura de rádio e, com isso, de certa forma, traria um desequilíbrio ao pleito eleitoral. Então, assim, o artista enquanto artista não está proibido de realizar seus atos de, vamos dizer assim, seus atos de negócios, suas atividades comerciais, seu show. Agora, o que ele não pode é, no exercício de sua atividade artística, utilizar propaganda eleitoral. E, nem tão pouco, durante a propaganda eleitoral, utilizar sua função de artista. Então, há que ter essa divisão. No que diz respeito ao demais, a desincompatibilização é necessária para que eles não exerçam cargo público enquanto pré-candidatos ou enquanto candidatos. Já aqueles que apresentam jornais, TVs, programas, eles precisam sair para que também haja essa isonomia no que diz respeito à, vamos dizer assim, à aparição dele na televisão. Quem trabalha com mídias digitais, no caso, com quem é influencer, que usa a sua rede social profissionalmente e que vai ser candidato, tem alguma mudança ou não? Não, a pré-campanha fala, na verdade a legislação fala, que os atos de pré-campanha, eu posso aparecer nas redes sociais, eu posso participar de reuniões, eventos, palestras, desde que não haja pedido explícito de voto. O influenciador digital, enquanto candidato, ele pode sim utilizar a sua plataforma social digital para divulgar a sua pré-campanha. E ele não precisa se afastar de sua atividade enquanto influenciador digital. Agora, na medida em que ele for candidato, aí sim, ele vai ter que saber ponderar e limitar essa situação para que não enseja aí uma dualidade de interpretações. Sobre as federações, o que é que mudou com relação às federações e com relação às coligações? Vamos entender o seguinte, no passado existiam as coligações, que era uma forma que você tinha de junção de vários partidos para que eles pudessem trilhar um caminho em comum. Há duas eleições passadas, as coligações foram extintas do ordenamento jurídico e eleitoral. Entretanto, nesse nosso novo ordenamento jurídico, para as eleições de 2022, criaram as federações, que na verdade é uma espécie de coligações com algumas modificações. Um exemplo, as coligações encerravam com o fim das eleições, as federações não. Ainda que as eleições se encerrem, as federações continuam por um determinado lapso temporal, seguindo regras próprias, inclusive sanções próprias para aqueles que resolvam sair dessa junção de partidos. E detalhe, ela é feita para as eleições proporcionais, muito embora possa ser feita também nas eleições majoritárias, mas o sentido dela é das eleições proporcionais. A respeito da compra de voto, é sempre bom lembrar, porque às vezes ainda existe alguma pessoa que pode achar que de alguma forma a compra de voto é legal. É bom relembrar que nunca é, né? Não, desde que o Código Eleitoral foi feito, ainda em 65 e até hoje, sempre nas resoluções do TSE, sempre na Lei nº 9.154, que é a lei também que regulamenta as eleições, se destaca a ideia de que a compra de voto é ilícita. Então, a captação ilícita do sufragio é ilegal, inclusive crime eleitoral, e aquele candidato que pratica a captação ilícita do sufragio, ele pode ter seu mandato cassado em razão dessa compra de voto. Qual é a forma mais comum que o candidato compra votos da população? Geralmente o candidato, ele paga pelo voto, pecuniaramente, ou paga com favor, ou paga com a dádiva, com uma areia, um maçará, um cimento, uma telha, às vezes algum tratamento médico, é muito comum, óculos, receitas, até caixões, enxovais de recém-nascido, ou seja, você tem inúmeras formas de que você pode caracterizar uma compra de um voto por parte de um candidato e recebimento por parte de um eleitor. Lembrando, inclusive, que não é necessário nem que o eleitor receba. Era o que eu ia lhe perguntar. A promessa, ela já se configura? Que ela cresça como crime eleitoral pela captação ilícita do sufragio. E quem quiser denunciar faz como? Geralmente nós temos os canais de denúncia, o Tribunal Regional Eleitoral, no Piauí tem o Pardal, e a Comissão de Direito Eleitoral também, ela tem pessoas que recebem diretamente, estão ouvindo lá na OAB, informações e denúncias sobre a compra de votos. Doutor, para encerrar a entrevista, a população, o popular que está em casa, a pessoa que está em casa, esse ano vai escolher presidente, governador, senador, ou deputado federal, estadual, o que é que é importante ele avaliar no currículo desse profissional que se apresenta, geralmente, como salvador da pátria? Eu acho que é importante a todos nós, eleitores do Brasil, observarmos o histórico de cada candidato, o que é que ele fez quando do exercício de mandatos anteriores, o que é que ele representa pela população, quais foram os seus atos enquanto candidato, o seu plano de governo, a sua plataforma de governo, o que é que ele traz de novo, quais as soluções, se são soluções realmente que são viáveis ou não, se aquele candidato tem uma boa conduta, se ele não tem nenhum processo criminal, nenhuma condenação em segunda instância, até porque ele pode se tornar inelagível. Então, basicamente, observar aquele histórico de vida pregressa do candidato para que se tenha uma análise, e não só dele, mas de todos os demais que pretendam se candidatar, ok? Certo. Gostaria de agradecer a sua presença, e lembrando, pode falar. Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, a OBE está de portas abertas para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a Comissão de Direito Eleitoral também, acerca das dúvidas sobre eleições. Muito obrigado. Por nada.